Universidades federais, faculdades particulares, também são espaços maravilhosos e privilegiados para a gente levar a Campanha de Janeiro Branco e todas as reflexões e discussões sobre saúde mental e combate ao adoecimento emocional. Nós sabemos que o universo universitário é marcado por muitas questões, muitas dimensões, muitos assuntos que atravessam a temática da saúde mental e da saúde emocional. Então, é importante que nós estejamos dentro de universidades e faculdades. E tem milhares de seres humanos, de jovens, de professores que precisam e que anseiam por orientações, reflexões sobre isso, sobre saúde mental e sobre saúde emocional. Então, eu sugiro que você monte um grupo no WhatsApp com a turma de psicólogos, profissionais de saúde, de cidadãos que querem colaborar com a campanha e se dirigam a esses espaços, procurem, pode ser os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, pode ser a coordenação do curso, pode ser um professor, pode ser algum aluno, líder de sala, representante de sala, representante da comissão de formatura. É possível e é fácil acessar todas essas pessoas que têm uma posição de destaque dentro das universidades e dentro das faculdades. E aí, conversa com essas pessoas, mostra o documento, mostra o PDF, mostra as fotos, os vídeos de tudo que a Campanha de Janeiro Branco já fez e combina alguma coisa, alguma palestra, algum bate-papo, alguma oficina, alguma intervenção em meio ao espaço universitário. Pode ser dentro de sala de aula, pode ser nos corredores da universidade ou da faculdade, nas praças, nos vãos de bibliotecas, nas próprias bibliotecas, nos refeitórios, nos anfiteatros. Tem lugar demais para fazer coisas legais em nome da campanha dentro de universidades ou dentro de faculdades. Agora, uma última coisa que é importante a gente falar. Às vezes as pessoas me indagam o seguinte, mas Léo, universidades, faculdades, nem sempre tem aula em janeiro. Férias escolares, férias universitárias. Como que a gente faz uma campanha dentro de espaços estudantis, como universidades, já que janeiro é mês de férias? Gente, não tem problema. A ideia pode começar a ser discutida agora, em novembro, dezembro, e jogar para as atividades serem realizadas, logo que as aulas voltarem em fevereiro, final de fevereiro. O importante é estar presente. A campanha Janeiro Branco não se limitou somente ao mês de janeiro. Em São Paulo, por exemplo, a turma da campanha, inclusive, criou a hashtag de janeiro a janeiro, possibilitando ações de fevereiro a dezembro. O ano inteiro a gente pode estar falando sobre saúde mental, o ano inteiro a gente pode estar falando sobre saúde emocional, tendo a campanha como referencial, como plataforma, como propósito, enfim, como ponto de partida. É possível organizar tudo e deixar para começar em fevereiro ou em março, enfim, em qualquer mês, aonde quer que as pessoas estejam. E em qualquer tempo no calendário a gente deve falar sobre saúde mental. A campanha é só um marco no calendário para lembrar as pessoas disso. Em janeiro, mais de fevereiro a dezembro, muita coisa pode ser feita também.